E hoje eu vou te mostrar os meus 10 Body Splash favoritos do momento. Só que pra eu te mostrar, você precisa já se inscrever no meu canal, deixando meu like, beleza? Já faz isso agora no começo do vídeo pro YouTube, entender que você gosta dos meus vídeos, isso é muito importante, tá bom? Também compartilha, que me ajuda muito, eu fico muito feliz, me ajuda a crescer muito esse canal, tá? E vai lá me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Agora sim, bora lá. E antes de eu começar a mostrar pra vocês os meus 10 Body Splash favoritos do momento, eu vou começar do décimo meu favorito pro primeiro favorito, top 10, tá bom? Antes da gente começar a falar deles, eu vou fazer tipo que nem se fosse um bônus, falando de dois tipo Body Splash, vamos dizer assim, que eles não são bem Body Splash, pra falar pra vocês deles que eu também gosto muito. Primeiro é esse daqui, ó. Eu já vim falar pra vocês, eu acho que não sei se foi vídeo de favoritos, ou foi vídeo de comprinhas, alguma coisa assim. Eu já falei deles pra vocês. Na verdade, ele é um aromatizador, aromatizante de ambiente, é da loja Cresci Perdi. Eu, ele é um aromatizador de ambiente, e na verdade ele é o cheirinho da loja mesmo, Cresci Perdi. Eu tô favoritando ele porque quando eu fui comprar, quando eu tava lá na loja, na realidade, eu cheirei e gostei muito, então a vendedora me disse que muita gente realmente comprava esse produto pra utilizar, assim, como Body Splash, ou mesmo na roupa, né? E ele é muito gostoso, gente. Então eu comprei e falei, vamos ver. Nossa, tem um cheirinho super... é um cheirinho meio frutal, sabe? Eu sou meio ruim de explicar cheiro, tá? De falar, vou tentar o máximo que eu posso. Olha, eu paguei nele R$28,00, R$28,00 ainda tem o preço aqui, tá? Eu não sei se eu falei, mas ele vem 100ml, tá? E mais um que eu vou colocar aqui no bônus é esse daqui da Alquimia, que ele é uma água perfumada. Na realidade, ele é uma água pra você tá espirrando em lençóis, esse tipo de coisa. Mas quando eu fui comprar, eu gostei tanto... Na verdade, eu comprei o sabonete lá, e eu gostei tanto do sabonete que eu queria muito um Body Splash, só que eu não encontrei Body Splash desse daqui, que ele é o Lírio d'água. Eu adoro esse cheiro, muito bom. Ele tá no bônus porque ele não é um Body Splash. Então por isso que eu não vou favoritar ele como um Body Splash. Mas ele é muito gostoso. E esse daqui eu paguei em torno de R$49,00, uma coisa assim. Ele vem com R$500,00, ele vem muita coisa. Olha que eu já usei muito e ele tá aqui ainda, ó. Muito bom, então esse daqui é o meu bônus, e agora a gente vai começar o top 10. Então, em décimo lugar de Body Splash, vamos falar desse daqui, ó, da Eudora, que é o Cedíssima. Ele vem com 250ml. É muito gostoso o cheirinho dele, muito bom mesmo. É um âmbar floral. Algumas coisas eu anotei porque eu não lembro muito as notas. Então a marca disse que ele é um âmbar floral, tá? E ele tá em décimo lugar porque é assim, ó. Quais são os meus Body Splash favoritos? Os mais recentes. Porque meio que eu vou enjoando um pouco do cheiro. Então os mais recentes são sempre os meus favoritos. Ele fixa muito bem. Ele é super gostoso. Vou falar aqui as notas pra vocês. Ele tem notas de almíscar e notas amadeiradas. Ele custa em torno de uns R$50,00 mais ou menos também, tá bom? Em nono lugar, esse daqui, ó, de Frutas Vermelhas, da Instância da Eudora também. Bem, ele vem com 200ml, ele é um floral frutado, tá? Eu comprei ele porque eu queria algo com cheirinho de morango. E assim, realmente, ele lembra um pouco o cheiro de morango. Ele tem um quê de morango? Mas quando você espirra, não tem muito. Mas ele é muito gostoso. Ele também só tá em nono lugar por conta do mesmo motivo. Já tem, ó, você pode ver que eu já usei bastante. Isso aqui pra mim é bastante. Já tem um tempinho que eu tenho ele. Vou falar pra vocês as notas. Nem todos os body splashes eu vou achar notas, assim, de topo, coração e fundo. Então, notas de topo, ele é morango, framboesa e toranja. Então, ele tem morango nas notas de topo. Quer dizer, aquele primeiro momento que você explica, que você espirra, tem. Notas de coração é peônia, coco e rosa. E notas de fundo é baunilha, algodão doce e merengue. Ele é um floral frutado, né? Ele é bem assim mesmo. Você pode ver que ele tem algodão doce, ele tem o merengue, ele tem o morango. Então, pra vocês verem, ele é bem gostosinho. Ele também custa em torno de uns 50, 54 reais, mais ou menos. A duração dele também é bem boa. Eu acho que do outro, essa linha aqui, a duração é melhor, tá? Esse daqui também é boa, mas não é tão boa quanto este. E daí, que em oitavo lugar, nós temos este daqui, ó, da Alquimia, o Cachimir Rosé. Esse daqui, eu comprei exatamente por conta deste daqui. Eu achei que as embalagens, elas eram parecidas. Eu falei, de repente, ele é um pouco parecido ou seja tão gostoso quanto. Não é parecido, nem um pouco. É gostosinho? É. Mas ele tá em oitavo lugar, na realidade, porque não é assim, nossa, não gostei tanto quanto eu gosto dos outros que vão vir agora. Mas ele é bem gostosinho, sim. Ele tem 200ml. E esse aqui também custou, ah, tem o preço aqui ainda, ó, R$35,90. Eu paguei nele. A marca fala que ele tem um aroma meio amendoado. Eu dei uma olhada no site. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar no começo. Body Splash é um amor um pouco recente. Eu sempre gostei de comprar alguns Body Splash. Eu sempre preferi perfume. Mas depois que a bebê nasceu, eu estou optando por Body Splash. Porque pra andar com ela no colo, pra ficar com ela e tudo mais, o Body Splash é melhor porque ele é mais suave. Como eu amo um cheiro, amo um perfume, então eu estou optando muito por Body Splash. E tô amando. Eu não sabia que eu amaria tanto usar um Body Splash. Mas tô adorando, tá? E agora, em sétimo lugar, nós temos o... Gente, por mais incrível que pareça, nós temos este daqui da Avon, que é da linha Encanto. Gente, esse daqui é o Irresistível e Poderosa. É o Pink Bouquet. Nossa, ele é muito gostoso. Quando eu comprei, eu ainda vendi algumas coisas da Avon. E eu, sinceramente, eu comprei, eu acredito que tava na promoção. Por isso que eu peguei. Eu peguei ele junto com hidratante. O hidratante já acabou. Mas o hidratante não era tão gostoso. Era gostosinho, mas não tão gostoso quanto esse. Eu peguei pra revenda. Eu sempre pegava coisas pra deixar pronta entrega. E eu não imaginava que ele era tão bom. E eu acabei pegando ele pra mim. Ele tá em torno de uns R$29,90, mais ou menos. E ele é aquele azedinho. Ele tem um quê? Meio refrescante. Um azedinho gostoso. Eu não sei explicar. Ele é muito bom. Principalmente na minha pele. É o que eu sinto, tá? No calor, quando eu utilizo ele, depois de um tempo, eu sinto um cheirinho de canela. Mas é um cheirinho muito gostoso. Que eu nunca senti em nenhum perfume, em nada. Então, gente, eu adoro esse Body Splash. Eu gosto muito de passar ele pra dormir também. Vamos para o sexto lugar. E de sexto lugar, nós temos este daqui, que também é da Dona Avon. Que esse aqui é o Aqua Vibe Bad Body Splash de melancia. Ele é a única coisa que ele não tem o borrifador. Que, que Body Splash maravilhoso. Eu não sinto aquele cheiro, nossa, de melancia. Mas é um cheiro muito frutal, gostoso, maravilhoso. Ele é um aromático frutado. Ele tem notas de topo de melancia. Só que não é aquela melancia, sabe? É uma melancia meio artificial. Não sei explicar, mas é muito bom. Muito bom. De coração, ele tem flores aquáticas e sinfonide. E de fundo, ele tem um almíscar branco. É muito refrescante. Muito frutal, assim. É muito gostoso. Tem compras que você faz que você se arrepende. Esse daqui, nossa, é assim. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi e eu tirei esse produto. Fiquei muito, muito feliz. E ele custou R$29,90 só. Nossa, amei. Quinto lugar. Nós vamos, nós temos este daqui. Que é o Poor Wonder da Beth & Body Works. Difícil falar esse nome, né? Ela é da mesma companhia da Victoria's Secrets, tá? Essa linha aqui. Ah, eu esqueci de falar pra vocês daqueles outros. Mas assim, ó. Da linha Encanto, que eu mostrei pra vocês. Mas a fixação dele é muito boa. Muito boa, de verdade. Ele dura muito. O tempo que eu passo, o tempo todo, eu fico sentindo. O da Alquimia não é muito bom. E aquele outro que eu mostrei agora, que é o de Melancia da Avon. Ele é mais ou menos bonzinho. Não é lá aquelas coisas, tá? Agora, esse daqui, assim como os da Victoria's Secrets, não tem uma duração muito boa. Porque vocês sabem que a Victoria's Secrets não tem lá aquela duração muito boa, não. Mas esse daqui também. Não tem aquela nossa, aquela duração. Eu comprei esse por influência da Jessica Make. Ela fala muito, falou muito sobre esse Body Splash. E eu fiquei muito curiosa de comprar ele pra testar. E é muito complicado a gente comprar perfume sem a gente sentir o cheiro, né? Mas eu falei, vou comprar. Na verdade, todos os meus Body Splash dos últimos, que eu vou mostrar agora, todos eu comprei sem sentir o cheiro. E esse aqui também. Quando ele chegou, eu acho que eu tava com tanta... Tão empolgada. Que eu achei que ele, pelo que ela falava, eu achei que ele era tão maravilhoso, tão maravilhoso, que eu me decepcionei um pouco. Mas, agora, eu amo muito ele. Acho ele muito gostoso. Nossa, é um cheiro. É um cheiro de mulher rica e poderosa. Eu não sei explicar. Mas é esse cheiro que eu sinto, sabe? Ele é um âmbar floral. Então, as notas de topo. É rosa e gelo. Gente, eu nunca vi. É notas e um perfume. É um Body Splash. Seja o que for, porque isso é um perfume. De gelo. Nossa. Nota de topo rosa e gelo. De coração, jasmin e estrela. E notas de fundo, âmbar branco. Esse daqui. Eu não sei se eu lembro. Se eu falei todos. Acho que eu falei todos os preços, né? Esse daqui custou em torno de 150 reais. Ele é o mais carinho de todos mesmo, porque ele é importado. Agora, nós vamos para o quarto lugar. E todos esses últimos quatro que eu vou mostrar para vocês, foi bem difícil colocar, é assim, qual que ficaria em quarto, qual ficaria em terceiro, qual ficaria em segundo e qual ficaria em primeiro. Porque todos eu gosto bastante. Então, foi muito difícil. Eu acabei colocando eles, cada um no seu lugar, mas assim, se eu pudesse colocar todos no primeiro lugar, eu colocaria sim. Então, em quarto lugar, eu estou favoritando esse daqui, ó, da Nativa Spa, o rosê. Ele é muito bom. Tem um cheiro muito de mulher rica também. Mesma coisa que o outro, só que cada um no seu estilo, sabe? Esse aqui é um chipre. Por que ele está em quarto lugar? Por que eu preferi pôr ele em quarto? Eu não sou aquela pessoa muito chegada em perfumes chipre. Eu não sei porquê. Só que esse daqui, eu gosto. Esse aqui, eu acho ele bem gostoso. Mas ainda prefiro o estilo dos outros, tá? Mas eu gostei muito desse, ele me surpreendeu muito. Notas de topo. Rosa da Macena e Bergamota. Notas de coração. Rosa Bourbon. Rosa Branca e Ládano. E notas de fundo, ele tem rosa rubiginosa. Musgo de Carvalho e Patchouli. Então, vocês podem perceber que ele tem muitas rosas. Muitas rosas. Então, se você é a pessoa chegada na rosa, é esse. E mais uma coisa muito importante pra falar. Esse Body Splash, ele é inspirado no 2-on-2 Vip Rosé. Eu já senti o cheirinho do 2-on-2. Eu acho que realmente ele é muito parecido mesmo. Eu precisaria ter ele comigo pra sentir os dois juntos, pra ter certeza, tá? E agora, nós vamos para o nosso top 3. Os meus três favoritos do momento. E em terceiro lugar, esse daqui, ó, da Cuide-se Bem, do Boticário, que é o P Segura. Esse daqui foi o último, na verdade, que chegou. Ele é um floral frutado, tá? Ele é muito gostoso. Ele é muito fresquinho. Deixa eu falar já as notas pra vocês. Topo, flor de nectarina, mandarina e ameixa amarela. Coração, pêssego, flor de pêssego, magnólia, fresa e rosa. Vocês entendem? Ele é o P Segura, só que as notas de pêssego estão no coração, não estão no topo. É isso que eu achei engraçado. Mas eu achei bem legal isso. Quer dizer, você vai sentir depois o pêssego. Muito legal. E as notas de fundo é almíscar, cachimir e sândalo, tá? Ele é um doce. Ele fixa bastante. Ele é um docinho bem refrescante. Por que eu coloquei ele em terceiro lugar, se eu gosto tanto? Porque ele tem um docinho, ele é um refrescante. Quando eu fico sentindo o cheiro dele, meu nariz quer dar aquela coçadinha pra querer espirrar, sabe? Gente, ele é muito, muito, muito gostoso. Eu já vi várias pessoas, muitas pessoas falando que é muito bom, por isso que eu comprei também sem sentir o cheiro. Mas eu também já ouvi muita gente falando que não gosta dele, que acha ele super enjoado. E eu não achei ele enjoado. Agora, vamos para o segundo lugar. E esses dois, que vão ser o segundo e o primeiro lugar, eu fiquei muito na dúvida qual que eu colocaria em qual. E aí, eu decidi qual que eu colocaria em segundo e qual que eu colocaria em primeiro. E vou explicar pra vocês, tá? Então, em segundo lugar, ficamos com este daqui, ó. Da We Pink, tá? É bem gostoso aqui, bem escrito aqui. Ele tem extrato de amora, algas e rosa branca. Eu ouvi muita gente falando nesse, tava muito... Eu tava muito curiosa pra testar muito mesmo, não tinha sentido o cheiro. Quando ele chegou, eu falei, ai, não gostei. No primeiro momento, eu não gostei dele. Eu só fui gostar dele uns dois dias depois que eu tinha comprado. A mesma coisa do Bath & Body Work. Agora, eu gosto bastante dele. Gosto muito. Por isso que ele tá em segundo lugar. Tem um cheirinho muito docinho, gostoso, aconchegante. Não sei explicar. É muito chique o cheiro dele. E a própria Virgina já fala que ele se lembra muito um perfume importado. E é o... Eu não sei se é assim que se pronuncia. É o Linderdit. Linderdit. Acho que é assim, da Givenchy. Nunca senti o cheiro desse perfume, mas eu já ouvi falar de muitas resenhas falando que realmente ele se parece muito com esse perfume. E, gente, é muito gostoso. E eu estou muito esquecendo de me falar os preços, né? Esse daqui, o Rosé, eu paguei R$ 78,90 nele. Esse, o Pseguro, eu paguei R$ 64,90. E esse daqui, da Whipink, eu paguei na promoção R$ 78,50. Mas eu vi agora que o preço já subiu pra R$ 115, porque ele é o preço normal, é R$ 100 e alguma coisa. O preço normal deste Body Splash. E agora, nós vamos para o primeiríssimo lugar. Mas é este daqui, da Natura. O ameixa e flor de baunilha. Gente, o que é este Body Splash? Gente, muito bom. Por que que eu favoritei ele? Em primeiro lugar, e não o da Whipink. Porque o cheiro dele, eu acho que combina mais comigo do que o da Whipink ainda. Os dois são muito bons, mas eu achei o cheirinho mais gostosinho ainda. Um cheirinho mais aconchegante. Deixa eu falar as notas pra vocês, né? Ele é um floral frutado, notas de topo ameixa, óbvio. Notas de coração, flor de baunilha e flores brancas. E notas de fundo são notas amadeiradas. E esse perfume aqui, este Body Splash, ele é uma inspiração do Good Girl, da Carolina Herrera. É muito famosinho aí. Realmente, eu já senti o cheiro do Good Girl. E realmente, este da Carolina Herrera. E realmente, ele é muito parecido mesmo. Este daqui, a duração dele é muito boa também, tá? O da Virginia, a duração dele também é muito boa, tá? Gostei bastante da duração destes dois. Então, este foi os meus top 10 favoritos de Body Splash. Do momento, dos últimos tempos. Gente, depois conta aqui pra mim nos comentários se tem algum desses Body Splash que vocês já usaram, que vocês amaram, favoritaram ou que não gostaram. Também, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E se vocês têm algum pra me indicar, também conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!